Fala galera, beleza? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui o segundo volume do livro Drone to Life ou Dando Vida aos Desenhos em Português, do Walt Stanchfield, beleza? Vamos lá então. Assim como o outro livro, é uma coletânea de aulas e sugestões dadas por ele nos anos que ele estava na Disney, tá? Então aqui vamos ao índice, inovação, desenho e... opa, tem alguma que eu pulei no meio? Não, são só esses tópicos mesmo. Inovação, desenho e expressão, tá? Aqui são menos exercícios, provavelmente um pouco mais longos porque o livro tem praticamente o mesmo tamanho. Revisão e uma nova abordagem, artista e a toa. Ah, sketcher. Símbolos de clima, né? De mood. Agonia e o êxtase. Fazendo todas as partes conversarem e trabalharem juntas para definir o gestual. Forças, né? Da ação. Diferentes conceitos. Diferentes conceitos. Entretenimento 2. Aqui, desenho. Mãos. A importância do sketching. Gesture. Caricatura. Perspectiva. Vendo e desenhando a figura no espaço. Prenda com os erros dos outros. Opa. Se a ajuste, né? A nova produção. Mais sobre animais. Quick sketching. Impressão e expressão. Pensa em caricatura. Não fale, mas mostre O shape de um gesture Gestures, luas e tangentes É Moons ou Moons? Acho que é Moons, né? Eu li Moons É Moons mesmo Não sei o que quer dizer Moons nesse contexto Fazendo as regras de perspectiva Virem a vida Espaço é criado E é isso galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se já viram Se não viram ainda O primeiro A primeira edição desse aqui O primeiro volume Está aqui no canal também Na mesma playlist desse vídeo Se você também Já estudou esse livro Deixa um comentário aqui embaixo Vamos abrir aí uma discussão E também Deixa um like se você gostou do vídeo Que sempre ajuda o canal a crescer Beleza galera? Valeu E nos vemos aí No próximo vídeo Até mais